A gente vai direto ao vivo para São José dos Pinhais, porque a Larissa tem informações da polícia que recuperou várias armas que podem ter sido roubadas de um clube de tiros lá em Santa Catarina, nosso estado vizinho. Ao vivo e aqui no Balanço Geral. Larissa, o que aconteceu? Essas armas são mesmo desse clube de tiros lá de Santa Catarina? Oi, Bitar. Essa, pelo menos, é a suspeita que nós temos aqui do pessoal do Beperrone. A gente está aqui com o Tenente Filtrin, que participou dessa ação, que recuperou 19 armas e um número que pode ser perto de 3 mil munições de diversos calibres. Tenente, boa tarde para você. Esse caso pode estar ligado àquele caso do clube de tiro em Itaiópolis, que nós tivemos os funcionários presos dentro do cofre do clube para o roubo dessas armas? Boa tarde a todos. Positivo. A suspeita inicial na abordagem é que o suspeito teria comercializado ou estaria comercializando em um grupo de WhatsApp uma das armas roubadas em Itaiópolis, porque o número de série dessa arma batia com o catálogo apresentado pelo dono do stand. Então, foi realizada a abordagem de suspeito e, em seu veículo, foi localizada uma arma de fogo. Então, dada continuidade às diligências, foi deslocada em um outro local onde estariam as demais armas. Nesse outro local foram localizadas várias armas ali, entre espingardas, rifles, carabina e revólver e pistola. E, Tenente, era isso que eu queria te perguntar. Qual que é o perfil das armas que a gente tem aqui? A gente tem algo de diferenciado nesse meio? Bom, temos, então, vários calibres, conforme eu já relatei ali. O que é interessante, tem munições que foram apreendidas, que são de uso restrito, como, por exemplo, o 7.62 e o .308, que são utilizados até por atiradores de precisão. Então, não é uma munição que é fácil comercialização no mercado. E, além disso, temos uma espingarda gauge 12 ali, semi-automática. Então, uma arma que poderia, na mão da criminalidade, causar graves danos à sociedade. E nós também tivemos a prisão de dois suspeitos que estariam comercializando, é isso? Sim, um deles, em tese, estava comercializando, ofertando em grupos de WhatsApp. E o outro, a princípio, fazia guarda de tais armamentos. E, Tenente, quais que são os próximos passos? A gente teve aí a apreensão. São 19 armas, vocês ainda estão contando as munições, mas estimativa de 3 mil. O que acontece daqui pra frente? Bom, agora a gente está na Delegacia de São José dos Pinhais, onde vai fazer a contabilização, identificação das armas que não estão com numeração suprimida. E vamos relatar todo em boletim de ocorrência e apresentar à autoridade policial judiciária. Então, o delegado vai abrir o inquérito, vai ver a procedência dessas armas e ver se, de fato, estão linkadas com o roubo em Itaiópolis ou se tem uma outra procedência. Tá certo, Tenente Filtrin. Obrigada por nos atender. Bitar, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado à Polícia Militar. Vamos dar um aplauso aqui pra Polícia Militar, né? Porque é um trabalho de inteligência, é um trabalho de investigação que é importantíssimo. E quando sai lá de Santa Catarina, vem pra cá, é pra ser cometido o crime. E a Polícia Militar vai lá, age antes disso tudo, faz essa mega apreensão, consegue recuperar e consegue, inclusive, salvar a vida de muita gente que poderia ser vítima desses disparos aí. Obrigado, Larissa. Obrigado também à Polícia Militar e ao Christopher Spudaro, né? Que foi correndo pra lá pra trazer essas informações pra gente.